Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, beneficiou mais 87 pessoas com a entrega de órteses, próteses, cadeiras de rodas e materiais auxiliares através do programa Reabilita Mais. Vamos ouvir o Sebastião Godói, que é o Secretário Municipal de Saúde, o Bentinho, mais uma etapa do Reabilita Mais. É, Salvador, muito feliz, um programa que instituímos em 2017 com o saudoso prefeito Jesus Sedid, e ele está ativo até hoje. Hoje é uma das maiores entregas que nós fizemos, com 87 pessoas sendo contempladas, mas são 87 pessoas não com um item, pode chegar até cinco itens da necessidade de cada um desses pacientes. Muito agradável fazer esse evento, é o meu segundo evento até Salvador, aí na gestão, a gente está recebendo isso aí da população mais carente que precisa e é um projeto sensacional. Investimentos da ordem de 795 mil reais. Exatamente, esse investimento aí é um investimento que já hoje é bem agraciado, né, com quase um milhão de reais num evento só, é um evento que tira as pessoas da fila que estava de dezembro. Nós encerramos o ano passado entregando tudo agora. Ele demora um pouquinho, é um processo demorado, então quer dizer, é coisa específica para cada pessoa, então quer dizer, é um processo que leva aí entre comprar, montar e fazer cerca de seis meses. Então, mas essas pessoas agora vão estar aí recebendo o que merece, poder se locomover e ir e vir com mais destreza e mais satisfação. Não tem preço esse projeto. Dois detalhes importantes. Em hortes, próteses, cadeiras de rodas e de banho, além de materiais auxiliares, já foram atendidas 500 pessoas com investimento de 4 milhões e 631 mil reais e próteses auditivas para 603 pessoas com investimento que passa de 1 milhão e 100 mil reais. Exato, a gente está falando de mais de 1.200 pessoas atendidas, aproximadamente isso aí. Então, quer dizer, é qualidade de vida para essas pessoas, que tanto precisam, porque já não é fácil ter a comorbidade que eles têm. Então, a gente tem que dar qualidade de vida para eles, a gente tem que atendê-los da melhor forma possível. E agradecer a equipe, Salvador, porque isso aqui só foi possível, porque o prefeito Amaury, o deputado Edmir, sempre aí nos incentivando a fazer tudo isso aí, e a nossa equipe, que vem atrás da gente, nos dando retaguarda, fazendo todos os processos, montando, conversando com eles. A gente até tem ciúmes, porque quem faz tudo isso aí mesmo, eles têm o contato com o pacientezinho lá. É eles que vêem a alegria, nós só estamos aqui fazendo o quê? Dando o encerramento do processo. Então, é um processo que leva aí de 4 a 6 meses, e a gente até pede desculpa para as pessoas, porque é amoroso, tem que moldar, tem que fazer tudo própriozinho. E 99% das pessoas ficam muito felizes, você imagina quanto. Vamos ouvir a vereadora Fabiana Alessandri, também presente neste evento, 87 munícipes contemplados hoje, Fabiana. Olha, a gente fica muito feliz por todos esses munícipes que realmente precisam desses equipamentos tão importantes. Cumprimento o prefeito municipal, a Maurício Odré. Não é a primeira entrega que a gente participa, já aconteceram inúmeras vezes a entrega de cadeiras de roda, órteses, próteses, aparelhos auditivos, enfim. A gente já foi em diversas solenidades. O prefeito sabe a importância que tem esses equipamentos para essa população. Com certeza, os equipamentos vêm corrigir uma deficiência ou uma alteração em algum membro ou alguma parte do corpo humano, devolvendo a qualidade de vida, o bem-estar, o convívio social para toda essa população. Então, a gente fica muito agradecida na Câmara por esse trabalho que o prefeito vem fazendo, com todo o apoio do deputado Edmish Edidi, o deputado que não deixa faltar recursos para o nosso município, especialmente nessa área da saúde. E eu sou presidente da Comissão de Finanças da Câmara, a gente está sempre analisando o orçamento municipal e eu percebo quanto essa administração tem investido na área da saúde. Por lei, o investimento deveria ser de 15%, mas estão sendo investidos já mais de 25% nessa área e previstos mais de 26% para o ano que vem. Então, é um grande benefício social para a nossa população. Parabéns à administração, estamos à disposição na Câmara. Vamos ouvir também o vereador Josimar Scott, que participa desta ação importante da Prefeitura Municipal na área da saúde, que é o programa Reabilita Mais. Sim, Salvador, um programa muito importante, né? A entrega de órtese, prótese, a cadeira de rodas para as pessoas que necessitam, né? Tem uma mobilidade no corpo, alguma coisa assim. Então, é muito importante o trabalho que o prefeito Maurício André faz. Essa é uma continuação do trabalho da secretária Marina, não está mais com nós hoje aqui, mas o Bentinho, que é o nosso querido aí, eterno, também vai ser sempre aí nosso secretário aí, que vai estar tomando a frente e dando continuidade a todo esse trabalho maravilhoso que tem sido feito no município, na área da saúde, né? Não vai deixar nada a desejar, com certeza. Teve uma escola muito boa com a Marina, ele já vem de uma escola do passado dele também, isso é muito importante. Então, está de parabéns toda a administração, né? Você vê que 87 pessoas hoje sendo contempladas por isso, equipamentos aí, é muito importante. Fico muito satisfeito poder participar desse momento importante da vida dessas pessoas aqui. Um abraço ao prefeito Maurício André, deputado de Cidadão de Michelin, também que dá um apoio muito forte na saúde de Bragança Paulista. Vereador Nathanael Aranias, participando de mais este evento, onde a administração faz a entrega de hortes, cadeiras de rodas, para essas pessoas que, com certeza, vão ter uma qualidade de vida melhor, né, Nathanael? Olha, Maia, sempre que eu faço questão de participar deste evento, porque é trazer alegria, qualidade de vida, uma mudança de hábito para esta população que depende no dia a dia dos seus equipamentos. E nós sabemos que se for para eles comprar no mercado, dificilmente alguém tem condições de estar desembolsando este valor. Mas a administração, a Maurício André, com as verbas conseguidas por nosso deputado estadual, Edmir Chedidi, tem oferecido esta condição, dando totalmente grátis a esta população. Hortes, cadeiras de rodas, próteses, que, sem dúvida alguma, vai mudar por completo a vida deles. E vale a pena salientar que eu estou vereador desde 2013. No passado, nós tínhamos muitas dificuldades para encontrar este tipo de equipamento. Mas já são várias vezes que a nossa administração está fornecendo este equipamento para a população. Nós temos que reconhecer e agradecer a todos os envolvidos. E aqueles que estão na fila de espera podem ter certeza que em breve também serão chamados para ser beneficiados. Vamos ouvir também o vereador Marcos Roberto, que participa de mais um evento, Reabilita Mais, 87 pessoas hoje contempladas. Olha, é uma alegria muito grande a gente estar aqui, ver que a administração está entregando todo esse material para as pessoas que necessitam. Estou vendo aqui, Salvador, as cadeiras de roda aqui, todas adaptadas de acordo com a necessidade de cada pessoa. É maravilhoso ver, uma coisa gratificante. Imagina as pessoas que estão recebendo, como deve estar alegre o coração delas nesse momento. Então, parabéns ao prefeito Amauri, a toda a Secretaria da Saúde, o deputado que sempre tem trazido emendas parlamentares para que isso seja possível. Vereadora Camila Marinho da Saúde, hoje mais um dia feliz aqui para essas pessoas que vão receber esses equipamentos e ter uma qualidade de vida melhor, né Camila? Sim, uma tarde muito alegre, duas pessoas a qual acompanho desde muito pequeno, vou falar aqui a Thais, o Arthurzinho, pessoas que eu acompanho desde a barriga da mãe, que venham assistindo, venham ajudando nesse trabalho árduo, né, que a família tem. E para a família hoje é uma questão de dignidade, é uma questão onde eles vão ter mais qualidade de vida. E se não fosse a atuação da nossa gestão e do deputado Edmir Chedi, quase seis milhões de reais investidos. Eu acredito que é a única cidade do estado de São Paulo que oferta esse serviço de próteses, de hortes, aparelhos auditivos. Então eu fico muito feliz. Isso é o resultado de um trabalho que funciona, onde salutamos e militamos dioturnamente. Então eu só tenho a agradecer o meu coração muito alegre nesta tarde e ver que realmente o Sistema Único de Saúde funciona, mas só funciona com pessoas engajadas, empenhadas. E cito aqui o exemplo do deputado Edmir Chedi e o prefeito Maurício Odré e a Secretaria de Saúde, que ninguém faz nada sozinho. Então fica aqui o meu agradecimento também ao Centro de Reabilitação, às fisioterapeutas, a todo mundo que é comprometido em prol da saúde do outro. Muito obrigada, contem comigo sempre. Vamos ouvir também a presidente do Poder Legislativo Bragantino, a vereadora Gislene Cristiane Bueno. Importante mais uma etapa do Reabilita Mais, modificando a qualidade de vida dessas pessoas que tanto necessitam. Com certeza, é a administração municipal trabalhando para maior conforto, maior comodidade dessas pessoas que necessitam desses aparelhos. São mais de mil pessoas contempladas, investimento de cerca de 6 milhões de reais. E é nesse sentido que nós trabalhamos cada vez mais para que essas pessoas possam ter qualidade de vida dentro das suas dificuldades. Vamos ouvir o prefeito de Bragança, a professora Maurício Odré, mais uma entrega de hortes, cadeiras de rodas. Até aqui, professor, desde o início do projeto, são quase 6 milhões de reais investidos. E é política pública, né? É, sem dúvida, Maia. É uma honra com o prefeito hoje, no nosso município de Bragança Paulista, nós estarmos aqui hoje, na Secretaria de Educação, no Salão Paulo Freire, em companhia dos nossos vereadores, secretários, servidores e, principalmente, a população presente. Cabe a nós, gestores, as pessoas que nos procuram, que passam por uma triagem, por uma determinação médica, um atestado, dizendo qual cadeira, que tipo vai poder ser usada. E, logicamente, que o médico faz um laudo. Nós encaminhamos a Secretaria de Saúde ou a outras demais secretarias para poder, então, junto com essas pessoas que vão utilizar desse aparelho, ser o aparelho adequado no uso do dia a dia. Então, eu quero aqui, mais uma vez, como você bem falou, seis milhões de reais. Não é seis mil, não é seiscentos reais, não é seiscentos. São seis milhões de reais que nós já, a nossa prefeitura, a nossa administração, já fizemos a essas pessoas que tanto necessitam, nossos irmãos. Então, eu quero aqui também agradecer ao nosso deputado de Mir, que através das suas emendas parlamentares, nós estamos conseguindo trazer recursos, poder atender a população bragantina, principalmente às pessoas que hoje estão recebendo esses aparelhos. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns, Bragança, e parabéns às pessoas que vão usufruir desses aparelhos.